Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como estruturar um pequeno projeto Python com o auxílio de um exercício bem simples. Eu vou mostrar os passos para configurar qualquer editor ou IDE que você use, como trabalhar com controle de versão, usando o Git aqui no caso, e como desenvolver com testes. É muito comum quando estamos começando a aprender Python ou qualquer outra linguagem de programação, utilizarmos algum livro, site de referência ou algum outro tipo de material. E esses materiais geralmente possuem exercícios para praticar, o que é muito bom. Só que raramente há alguma instrução de como estruturar o seu ambiente de estudo do ponto de vista de organização de código, organização dos seus arquivos, ou do ponto de vista de configuração do seu editor ou IDE. Aqui eu vou usar um exercício bem simples desse site, o site Quantecom, para mostrar como ser mais eficiente nos seus estudos e, de quebra, ainda aprender conceitos importantes como versionamento utilizando o Git e desenvolvimento orientado a testes. Então aqui vamos falar do site Quantecom primeiro. Eu gosto bastante desse projeto aqui, por mais que ele seja voltado para economia e finanças, ele tem um material introdutório de programação muito interessante, que são essas lectures aqui. Então eu já deixei aberto aqui numa aba. Tem várias lectures, inclusive aqui falando sobre outras linguagens, como a linguagem Júlia. Tem algumas coisas também relacionadas à linguagem R aqui nesse site. Mas eles têm aqui essas lectures, essas aulas, por assim dizer, essas lições de programação Python para economia e finança. No entanto, os exercícios que eles colocam são exercícios bem gerais, que podem auxiliar qualquer pessoa que queira aprender Python, já com foco um pouco mais em Python voltado para a ciência, alguma coisa nesse sentido. Então esse site é bastante interessante. Então nessas lectures aqui, de introdução a Python, tem essa parte introdutória aqui que é muito boa, bastante direto ao ponto, não tem muita perda de tempo falando coisas que não são muito utilizadas, nem nada do tipo, eles são direto ao ponto. Tem essa parte aqui de bibliotecas científicas que recomendo bastante. E também tem essa parte aqui que eles chamam de programação avançada, mas que na minha opinião qualquer um tem que ter um pouco de noção, como por exemplo, como escrever um bom código, algumas linguagens, algumas características da linguagem Python que são bastante interessantes, como debugar e como lidar com erros. Então eu recomendo bastante essa página aqui. No link que está aí na descrição vai ter o link para o Pantecom e também o link para outras coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Para esse vídeo aqui, eu peguei aqui nesse módulo 4 dele de funções a parte de exercícios. Então vou clicar aqui em exercícios. E nesse primeiro exercício aqui é um exercício bastante clássico, certo? Que é calcular fatorial. Qualquer livro aí geralmente tem em algum momento pedindo para você escrever um programa que calcule o fatorial de um número. E eu vou aqui usar esse exercício para ensinar algumas coisas para vocês, como que eu costumo estruturar pequenos projetos, seja projetos de estudo, como se eu estivesse estudando aqui, utilizando esse site, ou até mesmo pequenos projetos que eu coloco no GitHub para outras pessoas utilizarem, ok? Então a primeira coisa é você ser organizado. Então eu criei aqui uma pasta, quanta é com fatorial, que é onde vai ter os arquivos do projeto, ok? Quando você está usando um material como, por exemplo, um site, um livro que tem exercícios, você pode, por exemplo, criar uma pasta para cada capítulo. Então aqui, no caso, você poderia ter uma pasta para essa parte de introdução aqui, um, dois, três, quatro, ou você pode ter uma pasta, que nem eu criei aqui para cada exercício, ok? Mas o importante é você já ter uma estrutura que faça sentido, não ter arquivos soltos, tá? Afinal de contas, quando você for ter um projeto já um pouco mais elaborado, você vai querer que os arquivos relacionados a esse projeto fiquem, obviamente, numa mesma pasta. Repare que eu já tenho um arquivo aqui, que é esse ponto gitignore, tá? O que é esse arquivo ponto gitignore? Você pode vir aqui nesse link que eu também vou deixar na descrição, que é um repositório no GitHub, que é bastante popular aqui, né? 111 mil pessoas marcaram com estrela aqui. Não que isso signifique muita coisa, é só um indício de popularidade. E tem arquivos ponto ignore para várias linguagens, e uma dessas linguagens é a linguagem Python. Você pode vir aqui, tá? Python ponto gitignore. Ele vai mostrar aqui para você esse arquivo, tá? E o que significa esse arquivo ponto gitignore? Bom, uma das coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é como fazer versionamento usando o git, tá? Só que nem sempre você quer controlar as alterações de todos os arquivos do seu projeto. Afinal de contas, por exemplo, quando você está rodando o seu script Python, às vezes são gerados arquivos auxiliares que não necessariamente você quer acompanhar a evolução deles, certo? Você quer acompanhar a evolução do seu script, e não desses arquivos auxiliares que são criados, como, por exemplo, você está criando o pacote do seu projeto, nem nada do tipo, tá? Outra coisa que geralmente você não quer fazer acompanhamento, você não quer fazer acompanhamento do que está dentro do seu ambiente virtual, tá? Das pastas relacionadas ao seu ambiente virtual. Se você não sabe o que é um ambiente virtual, não tem problema, eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar no card, vou deixar também no link aí na descrição, tá? Também não faz muito sentido você ficar acompanhando, né, o desenvolvimento dos arquivos de configuração da sua IDE, né, ou do seu editor. Então, por exemplo, se você usa Spyder, não faz sentido você ficar fazendo controle de versão das configurações do seu editor. Se você usa PyCharm, também não faz sentido você ficar acompanhando as configurações do PyCharm ou de qualquer outro editor, do VS Code, tá? Isso acaba não fazendo muito sentido. Além disso, né, quando você colocar isso, por exemplo, no repositório do GitHub para outras pessoas utilizarem, se esses arquivos de configuração do editor forem juntos, quando a pessoa baixar para o computador e abrir, baixar para o computador dela, né, e abrir o seu projeto, se ela usa o mesmo editor, as configurações dela vão acabar sendo bagunçadas, tendo em vista que o editor vai achar esses arquivos de configuração na pasta e vai achar que é para usar eles e vai bagunçar as configurações, por exemplo, de fonte, de tema, do editor da pessoa, e isso não é interessante. O interessante é apenas que estejam arquivos relacionados pura e simplesmente ao projeto e não arquivos auxiliares de configuração, tá? Tentei falar de forma bem simplificada aqui, sem entrar muito em tecnicalidades, tá? Mas de forma bem resumida é isso. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei isso daqui, tá? E colei aqui no arquivo .gitignore, tá? Então, tá aqui. Tem algumas outras coisas, na verdade, que eu já tinha feito em outros projetos. Então, por exemplo, como eu uso o PyCharm, eu tirei aqui as configurações relacionadas ao editor, né? Então, essa parte aqui do PyCharm, tá? Mas, basicamente, é a mesma ideia. Obviamente que você não precisa ficar indo lá naquele repositório e baixando todas as vezes, certo? A partir do momento que você já fez isso uma vez, você pode copiar esse arquivo .gitignore de um projeto para o outro. Obviamente que alguns projetos pode ser que você tenha algumas configurações específicas, daí você vai lá e edita para aquele projeto em específico. No caso, como eu uso o PyCharm, eu já tenho lá a parte que tira os arquivos de configuração, por exemplo, do PyCharm. Então, beleza. Eu já tenho a pasta, já tenho o arquivo .gitignore. Vamos agora para o PyCharm em si. Tá aqui o meu PyCharm. Eu vou usar o PyCharm aqui, mas tudo o que eu falar vale para qualquer outro editor ou IDE que você utiliza, tá? Então, eu utilizei durante muito tempo o Emacs. Aí, depois eu fui para o VSCode. Agora eu estou no PyCharm. Eu já usei bastante o Spider. Eu já usei aí vários editores, várias IDEs específicas para Python. E o que eu vou mostrar aqui é a lógica que vale para qualquer situação. Então, eu vou iniciar um novo projeto. E o PyCharm aqui, ele me dá algumas opções, certo? A pasta já está certa aqui, porque eu já tinha deixado isso pronto antes de começar o vídeo para não ficar caçando a pasta. Então, a pasta já está certa. E aqui você pode ou iniciar um novo ambiente virtual, ou utilizar um interpretador Python já existente. Então, ele reconheceu aqui que eu tenho três interpretadores no meu sistema. Um que já vem no próprio sistema, que no caso aqui eu estou usando o Linux Mint, que já vem com 3.8. Tem o 3.7 também. E tem o meu ambiente que o Anaconda instalou. Se você não sabe o que é Anaconda, ou se você sabe, mas não sabe exatamente como instalar, eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como instalar Anaconda, como integrar o Anaconda com o seu ambiente. Eu já fiz isso aqui. Também vou deixar no link na descrição. Mas para quem não sabe o que é Anaconda, basicamente é um pacote que vem com Python e diversas outras bibliotecas bastante utilizadas, especialmente em contexto científico. E é muito comum as pessoas começarem a estudar Python com o Anaconda, porque como vem já tudo junto, tanto o interpretador, quanto as principais bibliotecas, acaba sendo muito fácil para o novato fazer uma única instalação e já ter tudo isso disponível. Até mesmo por isso que eu vou utilizar aqui o Anaconda para fazer esse vídeo, porque vai ser bem mais acessível a boa parte das pessoas que estão iniciando. Então está aqui, interpretador existente, vou clicar aqui em criar. Ele reconheceu que já existe coisas nesse ambiente, afinal de contas existe aqui o arquivo .gitignore. Então ele está perguntando se eu quero criar a partir dessas fontes existentes, eu vou dizer que sim. Então ele vai aqui carregar os componentes, preparar o ambiente de trabalho. Então repara aqui embaixo que está aparecendo aqui Python 3.7 Base, esse Base é porque é o ambiente base que vem da instalação do Anaconda. Então aqui na pasta, ele por padrão acaba não mostrando arquivos ocultos ou arquivos .gitignore nem nada do tipo. E eu posso aqui verificar abrindo o terminal integrado aqui se está tudo certo. Ele está na pasta certa e está aqui, via Base. Base de novo é o ambiente base que vem na instalação do Anaconda. Então, por exemplo, se eu botar aqui which Python para ver qual Python, qual interpretador Python que vai ser utilizado caso seja invocado, é o da pasta de instalação do meu Anaconda. Isso é só uma verificação para ver se está tudo certo. bom, então eu já tenho aqui a minha pasta, eu já tenho o interpretador, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um git init. Para quê? Para inicializar um repositório git nessa pasta. Por enquanto, só está com o ponto gitignore lá, porque é para coisas que o git deve ignorar, coisas que ele não deve acompanhar, alterações, arquivos nos quais ele não deve se preocupar em gravar as alterações, certo? Mas eu não inicializei o repositório em si, então eu vou inicializar agora git init. Então ele está me dizendo aqui que inicializou um repositório git vazio nessa pasta aqui. E repara agora que o meu terminal, vou botar um pouquinho mais para cima aqui, aumentar um pouco a fonte também, acho que já está o suficiente para ler. E repara aqui que o meu terminal, ele já está mostrando que ele está em uma branch master, esse símbolo aqui indica que existem coisas que não estão comitadas ainda, e que podem ser comitadas por mim. Então se eu der um git status, ele vai mostrar aqui que tem um arquivo aqui que não está sendo rastreado ainda pelo git, que é o gitignore. E eu vou adicionar esse arquivo, então git add, gitignore. Ok? E agora se eu der um novo git status, ele está me dizendo aqui que tem mudanças para serem comitadas, e eu vou fazer o primeiro commit, que é git commit-m, e vou colocar aqui initial commit. Certo? Então agora, esse arquivo .gitignore já está sendo acompanhado no meu repositório git. Então se o meu projeto crescer, eu tiver outros arquivos sendo adicionados no meu projeto, e eventualmente alguns deles eu não quero que sejam rastreados, que as alterações neles não sejam rastreadas, eu posso adicionar nesse gitignore e cometer essas alterações e o git vai passar a não olhar mais esses arquivos. Só para vocês entenderem, se eu voltar aqui na minha pasta, tem uma pasta agora .git, tem uma pasta .ideia, essa pasta .ideia é uma pasta criada pelo PyCharm, e repara que quando eu dei aqui o git status, ele não mostrou para mim essa pasta .ideia, só mostrou .gitignore. Por quê? No arquivo .gitignore, que está aqui, eu sempre, como eu uso muito PyCharm, essa parte que fui eu que criei, então eu boto assim, desse projeto para ignorar qualquer coisa que tenha dentro da pasta .ideia. de forma que se eu colocar isso no GitHub, se tiver outras pessoas que usam PyCharm, elas podem sem problema nenhum fazer o clone ou fork, ou o que seja, no meu repositório, que isso não vai bagunçar as configurações do PyCharm delas. Isso que eu acabei de mostrar é basicamente o início de configuração que eu faço em qualquer projeto que seja. Faço uma estrutura de pastas, coloco o gitignore, inicializo o repositório git, no meu editor eu seleciono qual vai ser o interpretador, se eu vou utilizar um que já exista ou se eu vou criar um novo ambiente virtual e aí se eu for criar um novo ambiente virtual tudo que eu mostrei nos vídeos sobre o ambiente virtual vão ser utilizados e agora sim que eu vou começar o meu projeto em si. Ah, é muita burocracia? Pode até parecer para um iniciante, mas se você seguir essa linha de raciocínio você vai ver que projetos futuros quando você começar a ter mais desenvoltura na linguagem e tal, vai ficar tudo muito mais rápido e muito mais simples. Ok? Então agora vamos se preocupar com o fatorial em si, vamos começar a se preocupar com o projeto em si. Eu vou aqui clicar com o botão direito e vou criar um arquivo Python que eu vou chamar de fatorial. Fatorial.py ele já coloca a extensão para mim. Ok? E agora vamos tentar resolver o problema em si. Então aqui no enunciado do exercício ele já lembra aqui, né, caso você não se lembre o que é o fatorial. O fatorial definido de forma que quando você pede o fatorial de um número n inteiro positivo qualquer, tá, o fatorial vai ser n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 até você chegar em vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então isso que é o fatorial. Só que o que é muito comum em quem está começando? Como boa parte dos materiais acabam focando em entrada e saída, muita gente começa o exercício da seguinte forma, tá, ela pega e pensa o seguinte, caramba, eu preciso de um número inteiro n e eu preciso que o usuário passe isso, né. Repara que já tem um preconceito aí, um preconceito, né, aí de que você precisa ter uma interação com o usuário, precisa ter alguém passando alguma coisa, até mesmo porque boa parte das vezes quando a gente está interagindo com um computador ou com qualquer outra coisa, a gente está sendo esse usuário, a gente está sendo essa fonte de entrada, certo? Então boa parte das vezes o estudante, quem está estudando, tem essa visão de que pô, precisa alguém passar isso, tá. E aí o que a pessoa faz? Bom, eu preciso, né, então ter uma entrada aqui, né, onde ele vai pedir um inteiro, né, então forneça um número inteiro, né. Por que que a pessoa pensa isso? Porque daí quando rodar, então vou rodar esse script aqui, tá, vai aparecer isso aqui na tela, né, tá aqui o terminal integrado forneça um número inteiro, né, e daí a pessoa vai e coloca lá, por exemplo, quatro, né, e aqui não vai acontecer nada porque o script está simplesmente pedindo um número inteiro, ok? Aí a pessoa vai e pensa o seguinte, poxa, ela pensa um pouquinho, tá, eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, tá, mas aí ela pensa o seguinte, poxa, eu preciso então ter o resultado, e o resultado vai iniciar com o número um, porque é uma multiplicação, né, então, quando se multiplica por um, nada acontece, e aí ela pensa o seguinte, bom, eu preciso fazer aqui uma interação, uma iteração, né, no range aqui de um até o número n, e preciso ficar multiplicando esse resultado por esse i, né, e aí eu preciso dar um print nesse r, repara o seguinte, a pessoa está o tempo todo pegando a entrada, pensando no que ela vai fazer, né, e vamos ver aqui o que vai acontecer, né, porque vai dar um erro aqui, né, quando eu mandar rodar aqui, ela vai pedir passar um inteiro, por exemplo, quatro, e daí vai dizer o seguinte, olha, é do tipo string, você não pode fazer aqui um range de uma string, daí ela pensa o seguinte, poxa, eu tenho que converter isso aqui para um inteiro, né, e aí você vem aqui, converte isso aqui para inteiro, aí vamos rodar isso aqui de novo, aí ela passa de novo o número quatro, e deu seis, por que que deu seis? Porque o código está errado, repara o seguinte, boa parte dos iniciantes em programação, quando pegam um exercício, acaba tendo essa rotina, e repara quantas vezes você efetivamente se preocupou com coisas auxiliares, como por exemplo, uma interação com o usuário pedindo um número, certo? Isso não é, não faz parte do problema resolver a fatorial, ok? Outra coisa, quando você pediu um número, né, para o usuário, por padrão, o input recebe texto, e muitas das vezes a pessoa não se lembra disso, né, daí aparece um erro que não é relacionado ao fatorial em si, é relacionado à entrada, ok? Você não está resolvendo o problema, tá? Aí beleza, ela chega nesse scriptzinho aqui, tá? Aí ela faz lá o teste, roda o script, né, dá o valor, aí aparece um valor errado, aí o que que ela tem que fazer? Bom, ela tem que consertar o código, obviamente, para passar o valor certo, só que repara que, cada vez que ela queira verificar se o código está certo ou está errado, ela vai ter que rodar o script, passar um número, certo? E aí vê se a resposta está certa ou errada, e pode acontecer, por exemplo, do seguinte, ela se esquecer de casos de limites, né, aqui, eu vou resolver isso aqui com vocês com o código depois, tá, não se preocupa, uma forma de dar esse código, dar a resposta certa para o fatorial de 4, é colocando o range até n mais 1, então se eu passar 4 agora, vai dar 24, deu certo, mas será que vai dar certo para qualquer outra situação? Por exemplo, o fatorial tem alguns casos de limites, quais são esses casos de limites? fatorial de 1 é 1, e fatorial de 0 também é 1, então vamos passar aqui, por exemplo, um número inteiro, vamos passar o valor 0, tá, deu 1, mas no meu código está caracterizado, está bastante explícito que esse caso limite está sendo considerado? Não, não tem nada aqui no meu código que me mostre que, olha, os casos de limites de fatorial estão sendo contemplados, e tem mais um outro problema, é muito comum, quando a gente está iniciando, que a gente queira resolver o exercício, e cada exercício que a gente resolve aumenta a nossa confiança, e tal, e a gente vai evoluindo na linguagem, mas às vezes a gente não para para pensar de por que que a gente está fazendo aqueles exercícios, você não está resolvendo esse exercício fatorial aqui simplesmente por resolver um exercício fatorial, isso aqui não vai mudar a tua vida, você não, você põe na internet, tem script resolvendo o fatorial adoidado aí, o que o exercício está querendo que você aprenda, é formas de raciocinar, né, e especialmente mostrar para você resolvendo várias pequenas coisinhas que depois você pode juntar elas já prontas em um projeto maior, né, e da forma como esse script está escrito aqui, eu não consigo reaproveitar essa ideia de fatorial em nenhum outro contexto, certo, eu não consigo depois escrever um outro programa que tem contas mais complicadas, e reaproveitar essa lógica aqui, porque eu não tenho como dar um import fatorial da forma como está aqui, porque não existe uma função chamada fatorial aqui, não é nada do tipo, certo, ou seja, o código da forma como ele está aqui, ele não é reaproveitável, pelo menos não de forma fácil, então vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode resolver cada um desses problemas, tá, e o primeiro deles é como que a gente pode abstrair toda essa parte de entrada e saída, e ainda se certificar de que o nosso código vai funcionar independente das modificações que eu faça, ou seja, eu vou mostrar como automatizar esses testes aqui, porque na verdade o que você está fazendo, toda vez que você roda o script e passa o número, vê se a resposta está certa ou está errada, é testando o seu código, certo, então vou mostrar para vocês como que eu automatizo esses testes, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar isso aqui que eu já fiz, tá, eu vou mostrar como que eu começo do zero aqui, o Python, ele já vem com várias coisas inclusas, inclusive uma biblioteca de testes, que é a unit test, tá, vou botar aqui, import unit test, ele já vem com essa biblioteca que é para testes automatizados, só que ela é um pouco burocrática, e muita gente que usa Python acaba utilizando uma outra biblioteca que é a PyTest, ela não vem por padrão, você precisa instalar, para instalar é bastante simples, é pip install PyTest, ou se você está utilizando uma distribuição como a Anaconda aqui, o PyTest já vem nessa distribuição, então você não precisa se preocupar em instalar o PyTest nem nada do tipo, se você tem uma distribuição Anaconda instalada, você está no ambiente base dela, então o PyTest já está instalado, então se eu rodar PyTest aqui, ele simplesmente vai me dizer que não rodou nenhum teste, porque ele não encontrou nenhum teste dentro dessa pasta aqui fatorial, então vamos entender como é que funciona isso, vamos começar com os casos limites de um fatorial, vamos fazer um teste de fatorial com valor zero, certo? É assim que eu faço, eu estou definindo uma função de teste de fatorial zero, e o que eu quero? Eu quero me assegurar de que quando eu passe o valor zero, a resposta seja um, tá? Para isso serve o acerte, e eu vou passar isso para quem? e aqui entra já uma ideia de reusar código, certo? Eu preciso passar esse valor zero para alguma coisa, e essa alguma coisa precisa me retornar o número um, caso o meu código esteja correto, certo? Ou seja, eu vou ter que criar uma função fatorial, que vai receber um número inteiro, e que vai dar como retorno um número, e o que eu quero é que quando eu passe o número zero, eu tenha a resposta um, então é isso que eu estou aqui escrevendo, certo? Agora, se eu rodar aqui no terminal pytest passando esse arquivo fatorial.py, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que achou um item, certo? Afinal, tem um teste aqui, porque o teste falhou, certo? E falhou por quê? Ele está me dando aqui, deu um name error, o fatorial não está definido, óbvio, eu disse aqui que é para me assegurar de que quando eu passe zero para uma função fatorial, a resposta seja 1, só que eu não criei essa função fatorial, certo? O arquivo aqui está só com esse teste, não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função fatorial, recebe um número, certo? E eu vou aqui dar um pass aqui, simplesmente para a gente ver o que vai acontecer com a mensagem de teste agora, tá? Então eu vou aqui no terminal novamente, eu vou mandar o pytest olhar os testes que estão nesse arquivo fatorial.py. O que ele mostrou aqui para mim? Ele mostrou que o erro mudou, certo? Agora ele está me dizendo o seguinte, known é diferente de 1, certo? Ele está me dando um assertion error aqui, é para que o erro mudou, por quê? Antes ele estava reclamando, olha cara, não existe uma função fatorial, agora ela existe, só que eu não estou retornando nada nessa função, certo? Está um pass aqui. Por padrão, quando uma função em Python não retorna nada, ela retorna o tipo known. Ele está me dizendo que known não é 1, então está me dando um erro de assertão. Então repara o seguinte, eu agora estou automatizando os meus testes. Ah, mas é chato ficar toda hora indo no terminal dando pytest e tal, não sei o que. Tranquilo, fica calmo. O PyCharm possui uma integração muito boa com o pytest. então você pode automatizar os testes via o PyCharm. Só que eu estou tentando aqui ao máximo não usar ferramentas do PyCharm, da IDE, certo? Para ser mais universal possível. Por isso que eu estou aqui mostrando o terminal e tal. E como que você pode fazer com que isso aqui seja mais automatizado? Ou seja, você vem aqui e clique para ele rodar e ele já rode os testes sem você ter que ir para o terminal. Uma das formas de fazer é você dar um import no pytest. Lembrando, o pytest tem que estar instalado no seu ambiente. Se você está usando um anaconda, isso já acontece. E aí, você pode aqui utilizar o if dundername igual dunderman. Que isso aqui, quem já está aí um pouco mais de tempo na linguagem Python sabe que tudo que vem aqui dentro desse if é o que vai ser executado quando você roda o script diretamente no terminal. E daí você pode usar aqui uma linha de comando do pytest, um comando do pytest, onde você diz para ele que quando é para rodar em main, é para ele procurar os testes no próprio arquivo. É isso que serve esse dunderfile, certo? Dunder vem de double underscore, né? Então, para ficar mais rápido de falar, a gente acaba falando dunderfile. E aí, quando eu rodar o script, ele vai rodar os testes no próprio arquivo. Não preciso mais vir para a linha de comando, eu posso apertar o atalho aqui de teclado para rodar o script ou eu posso clicar aqui e aí ele vai rodar todos os testes que estão nesse arquivo. Ok? Então, você não precisa agora ficar indo no terminal e digitando PyTest e o nome do arquivo. E agora também você pode, se você quiser, rodar Python e o nome do arquivo. Então, ele vai rodar os testes. Porque agora quando eu mando o Python e o nome do arquivo, ele vai rodar tudo que está dentro aqui do undername, do if do undername igual a main. Então, ele vai rodar os testes da mesma forma. Vamos então agora fazer com que esse teste aqui passe. Eu estou fazendo um desenvolvimento orientado a testes aqui. Eu não estou me preocupando com o código, certo? Eu estou dizendo para ele, olha, se passar esse caso tem que dar isso. Não deu e agora eu vou tentar resolver esse caso que não deu. A forma mais simples desse teste passar é dar um return 1, certo? Afinal de contas, eu estou dizendo para ele que quando eu passo 0 tem que retornar 1. Vamos rodar aqui. Todos os testes aqui passaram, certo? Ele achou um único teste e esse teste passou, tá? Então, está 100% aqui. Poxa, mas eu não resolvi o fatorial. Isso aqui não tem conta nenhuma, tá? Isso aqui é, eu estou roubando e olha que eu nem sou político. Sim, eu estou roubando e não sou político, mas o único teste que eu disse para ele que era para passar, está passando, certo? O que eu tenho que fazer agora? Criar mais testes. Repara o seguinte, eu não estou me preocupando em resolver o fatorial em si, certo? Eu estou colocando casos, resolvendo esses casos. Eventualmente, se eu colocar casos o suficiente e cubram de forma mínima todos os casos possíveis de acontecer, eu vou acabar no final resolvendo o problema, certo? Mas o meu foco mudou, eu não fico pensando assim, poxa, o fatorial é isso, nem nada. Não, eu estou começando por casos, limites, certo? Delimitando o meu problema e fazendo com que a resolução surja naturalmente. Qual o próximo caso? Caso de 1, certo? Então, eu vou repetir aqui. quando eu passar o número 1, então, aqui, 1, também tem que dar 1, ok? E nesse caso aqui, esse teste vai acabar passando, certo? se eu rodar aqui os testes, repara que ele coletou dois itens e os dois itens passaram, tá? Se você quiser que ele mostre com mais detalhes todos os testes que passaram, ao invés de ele simplesmente mostrar o total, você pode vir aqui e passar o argumento traço v, ou se você quiser por extenso, traço, traço, verboso. É a mesma coisa, tá? Traço v é simplesmente a abreviação de traço, traço, verboso. Verboso vem de verboso, certo? Ou seja, mostrar mais detalhes de todos os testes. Se eu rodar esse script agora, ele está mostrando aqui para mim que o fatorial 0 passou, o fatorial 1 passou, ou seja, ele vai mostrando todos os casos. Qual o próximo caso? Bom, o próximo caso é o do número 2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou botar os novos casos em cima para facilitar a nossa visualização. Tá? Então, novo teste eu vou colocar aqui. um fatorial de 2. Quando eu passo 2 tem que retornar 2, certo? Porque 2 vezes 1 é o número 2. Vou rodar o teste e o teste vai falhar. Certo? Então, ele está me dizendo aqui, deu um assertion error, ele está dizendo, olha, 1 não é a mesma coisa que 2, certo? Você disse que era para esperar o número 2, mas veio o número 1 e 1 é diferente de 2, assertion error. Vamos pensar aqui, como é que eu posso fazer de uma forma bem simples com que esse código passe? bom, eu posso fazer o seguinte, se o número for 0 ou 1, ou seja, se o número estiver nesse conjunto de valores de 0 ou 1, retorna 1, certo? Se não, retorna o próprio número. Vamos ver se esse código vai funcionar. Funcionou. Passou, 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 passou todos os testes. Resolvi fatorial, pô, está funcionando? Não, certo? Como que eu sei que não? Se eu botar 3 aqui, vai falhar. Mas aí eu estou, repara que eu estou pensando caso a caso. Eu não estou aqui fazendo overthinking, pensando, nossa, como é que eu vou resolver? Eu vou usar um for, vou usar um while. Não estou pensando em nada disso no momento. Eu estou simplesmente resolvendo cada erro que os meus testes estão apresentando. Então, agora fatorial de 3, quando eu boto 3, tem que retornar 6. Afinal de contas, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado é 6. Então, vou rodar os testes, obviamente vai falhar. Por quê? Porque ele está me dizendo que 3 não é a mesma coisa que 6, né? Por que ele está me retornando 3? Porque eu estou dizendo que quando o número não for zero nenhum, é para retornar o próprio número. Então, ele está retornando 3 aqui e obviamente que isso está falhando. E agora sim, eu cheguei em um caso onde eu tenho que pensar como que eu vou resolver isso. e eu vou resolver aqui com vocês esse fatorial de 4 formas diferentes. E uma delas vai ser em uma única linha, só que eu vou mostrar para vocês como que a gente chega lá com essa base simples de código aqui. E cada alteração que eu fizer, eu vou poder me assegurar que essa alteração faz sentido e está funcionando porque eu já tenho esses testes automatizados aqui. repara que em nenhum momento eu estou pedindo para o usuário algum inserir número nem nada do tipo, está tudo automatizado. Então, a partir do momento que eu resolver o fatorial e se eu quiser mudar a implementação, posso mudar sem dor na consciência porque eu sei que eu tenho testes, seus testes estão passando, a alteração que eu fiz está de acordo com o que eu espero. Ok? A primeira forma que eu vou resolver aqui com vocês é com um loop for. eu já tenho aqui caracterizado por causa que a minha linha de raciocínio foi elevada a isso o padrão é retornado. Ok? E depois ele acaba retornando uma outra coisa. Logo, eu vou colocar aqui que o meu resultado por padrão é 1. Ok? Então, eu vou aqui modificar esse código. Se o número for 0 ou 1 vai retornar o resultado. Eu ainda não resolvi o teste do 6 mas eu vou rodar aqui os testes para ver se os outros passaram. Então, os outros passaram só está falhando ainda o do número 3. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que fazer uma multiplicação. Então, eu vou dizer o seguinte. Para n no range de 1 até o número certo? Ou seja, para cada número nesse limite aqui de 1 até o número eu quero que esse resultado seja multiplicado pelo n. E daí eu coloco aqui no final um return resultado também. Vamos entender esse código aqui. O que significa esse asterisco igual n? Significa que eu estou pegando o resultado e atualizando a variável resultado pegando o número que eu já tinha antes multiplicado por n. Isso daqui é a mesma coisa que pegar resultado e multiplicar por n. Certo? É exatamente a mesma coisa. É só uma forma mais resumida de escrever. Tá? Por quê? Porque esse resultado aqui ele começa com 1. Certo? Então, se o meu número for com, por exemplo, 3, ele vai fazer esse range de 1 a 3. E aqui já tem um pequeno probleminha, mas eu vou deixar o código da pau para a gente ver o que que é, tá? Esse range de 1 até 3 aqui não significa exatamente o que você pode estar pensando. Mas vamos lá. Então, ele vai começar pelo número 1, vai pegar resultado que já é 1, multiplicar por 1 e vai atualizar resultado, ou seja, o resultado continua sendo 1. Aí ele vai para o próximo número que é 2. Então, ele vai pegar o resultado que no momento é 1, vai multiplicar por 2 e o resultado vai passar a ser 2. Certo? Ou seja, eu estou incrementando essa multiplicação até que chega no 3. Mas vamos ver, esse código aqui não vai funcionar. ele está me dizendo aqui que dois testes falharam. Os testes do número 2 e os testes do número 3. Por quê? Porque esse range ele é exclusivo no final. Certo? Ou seja, quando eu coloco aqui range de 1 até 3, por exemplo, na verdade eu só tenho de 1 até 2. Vamos ver isso aqui no console Python. Então, se eu faço aqui range de 1 até 3, e eu preciso colocar isso aqui numa lista, repara que ele me dá 1 e 2. Ele não coloca o 3. Certo? Se eu quiser que o número 3 apareça, eu tenho que colocar na verdade 4. Aí sim, vai ser 1, 2 e 3. Tá? Então aqui na verdade esse range é de número mais 1. Certo? Aí se eu rodar aqui agora, todos os testes passaram e esse código aqui para fatorial funciona. Ah, o código não está muito bonito? Não, não está muito bonito e a gente vai melhorar ele. Só que, repara que eu tenho plena consciência agora que como eu fiz o desenvolvimento com testes, os meus casos de limites estão passando e eu fiz aqui alguns testes simples que mostram que a linha de raciocínio está funcionando. Certo? Se eu quiser ter um pouco mais de segurança, posso vir aqui e fazer para o número 4. Posso vir aqui e pô, teste fatorial 4. Só para ver se vai dar o 24 que é o valor esperado. ela está passando. Certo? Então, e o que isso significa? Isso significa que agora eu posso ficar mais tranquilo de que outras alterações que eu faça não vão quebrar o código. Afinal de contas, se eu fizer alguma alteração e rodar os testes, os testes não passarem é porque eu fiz besteira. Então, eu fico mais tranquilo de poder fazer alterações. Tá? Como essa primeira versão aqui está passando, o que eu vou fazer? Eu vou comitar ela. Vou colocar aqui, vou dar um git status só para ver o que ele vai me dizer. Ele está me dizendo que esse arquivo fatorial ainda não está sendo acompanhado pelo git. Então, eu vou adicionar isso. Git ad fatorial. Então, agora eu só dou um git status. Ele vai dizer que tem mudanças nesse arquivo para serem comitadas. Então, eu posso fazer um git commit menos m. Eu vou colocar aqui primeira implementação utilizando for. pronto. Está salvo. Eu não preciso me preocupar. E agora, se eu fizer, por exemplo, alguma besteira, certo? Digamos que, pô, no meio do caminho eu deletei isso aqui. Aí, quando eu deletei o asterisco ali, então, quando eu rodar os testes, vai quebrar um monte de coisa, certo? E eu me perdi, eu não consigo mais identificar onde que foi feita a alteração nem nada do tipo, não tem problema. Eu posso vir aqui, né? Eu vou dar um git status, vou verificar porque teve uma modificação aqui, e olha o que o git está me dizendo. Ele está me dizendo que eu posso usar o git restore no nome do arquivo para descartar mudanças. Então, se eu der um git restore fatorial .py é para que o asterisco voltou. Então, esse é um dos motivos para você usar controle de versão. Você agora está mais tranquilo de que se você fizer uma mudança muito grande no seu código, porque você não sabe mais o que aconteceu nem nada do tipo, primeiro você tem testes que mostram que essa mudança que você fez quebrou o seu código. E segundo, você tem como restaurar, voltar para um ponto no passado. Claro que você pode fazer isso de formas mais elaboradas, você pode, por exemplo, cada mudança que você fizer vai para uma branch e tal, eu não vou entrar nisso nesse vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas é só para mostrar como uma coisa simples como controle de versão faz com que você tenha mais segurança no seu código. E você também pode, boa parte dos editores e ideias hoje em dia tem integração com Git. E eu posso ligar essa integração aqui. VCS, VCS vem de Version Control System. Então, eu posso ligar aqui o controle de versão. Ele está perguntando qual o controle de versão que tem, aqui no caso é Git. Vou dar OK. E repara o seguinte, se eu fizer aquela mesma alteração agora, vou apagar o asterisco aqui e agora tem uma cor azulada aqui indicando que nessa linha teve uma modificação. Se eu desfizer essa modificação, então, agora, sumiu a cor azul ali no lado. Esse código pode ser mais simplificado. Vamos simplificar esse código aqui. Para para pensar, eu já estou iniciando com o resultado 1. Significa o seguinte, eu posso deletar essas linhas 6 e 7. Certo? Eu posso deletar. Afinal de contas, o resultado é 1. Então, se eu não tiver motivo algum para entrar nesse for, já vai retornar o resultado. A única forma de você entrar nesse range é passar um número que seja maior do que 1. Aí sim, esse for vai ser executado. Vamos validar isso rodando os testes. Vamos rodar os testes. Olha só, todos os testes passaram. certo? E agora, eu fico mais tranquilo. Por quê? Por mais que a minha linha de raciocínio tenha se mostrado certa, eu tenho os testes aqui para mostrar que o código não quebrou. Então, eu posso fazer alterações nesse código de forma bem mais tranquila, sem me preocupar de ficar rodando scripts, passando um número, vendo se todos os casos estão funcionando. Os testes estão automatizados. Como eu fiz uma outra versão desse código aqui, eu vou comitar isso. vou aqui colocar git status, só para a gente ver que tem uma modificação, certo? E agora o PyCharm está mostrando aqui para mim que teve uma modificação também. Eu vou adicionar, então, um arquivo fatorial e vou fazer um commit passando a mensagem de segunda implementação usando for. Ok? E aí eu tenho também aqui o git log mostrando, né, todo o histórico de commits, certo? Então, tem o commit inicial aqui, depois eu fiz a primeira implementação utilizando for, depois a segunda implementação usando for, tá? E eu posso voltar a cada uma delas, ok? Posso voltar a cada uma delas e aí, estudando um pouquinho de git, você pode ver como é que isso funciona, tá? E também você pode procurar na sua ideia como que você pode voltar a versões antigas de arquivo, comparar versões antigas de um arquivo com uma versão mais atual, tá? Existem muitas utilizações aí de git, mas aqui por enquanto eu só quero mostrar que você pode salvar, né, por assim dizer, estados do seu código. Agora que eu tenho testes automatizados, eu posso mudar essa implementação aqui, certo? E se a implementação estiver correta, os testes vão passar. Logo, o que eu vou tentar fazer aqui agora? Bom, eu já resolvi com for. Boa parte das vezes, quando a gente consegue resolver alguma coisa com for, a gente também consegue resolver com while, tá? Boa parte das vezes, não estou dizendo que é sempre, tá? Então, eu vou pensar o seguinte, bom, como que seria uma forma de fazer um while nisso daqui? Eu vou deixar esse caso limite aqui de resultado 1, vou apagar isso aqui, tá? Aí eu vou pensar o seguinte, bom, enquanto esse número for maior do que 1, o que que eu preciso? Eu preciso ter aquele resultado vezes igual o número, certo? Isso a gente já tinha visto. Só que agora, esse while, eu preciso decrementar esse número, certo? Então, número menos igual a 1. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma multiplicação de trás para frente, certo? Enquanto o for era de frente para trás, certo? Então, eu fazia de 1 até número, agora no while, eu estou fazendo de trás para frente. Eu estou começando com o número, multiplicando o resultado que começa pelo número, e daí eu preciso ir diminuindo esse número de 1 em 1, certo? Vamos ver se esse código está funcionando, vamos rodar aqui. Olha, todos os testes estão passando, então a minha linha de raciocínio está funcionando, certo? Sim, e eu posso fazer isso muito rapidamente, eu não preciso rodar o script, passar um número, ver se a resposta está certa, nem nada do tipo, eu já automatizei toda essa parte. E eu vou salvar isso aqui também, vou salvar esse estado aqui, tá? O status está me dizendo que fatorial foi modificado, vou adicionar esse arquivo fatorial, vou comitar isso como git commit, menos m, implementação, utilizando, while. Pronto, esse código está salvo, certo? Se eu clicar aqui agora no terminal, ele vai me mostrar que essa modificação aqui já está incorporada, ok? Aí, pô, para para pensar no seguinte, certo? Existe uma outra forma de resolver isso, certo? Existe uma outra maneira de você pensar, que inclusive no enunciado do exercício fica mais explícita. Vamos dar uma olhada aqui de novo no enunciado do exercício. Olha, ele está me dizendo que fatorial de n é n vezes n menos 1, vezes, aí fica implícito aqui que tem um n menos 2. O que significa isso? Significa que, na verdade, eu posso pensar isso de uma forma recursiva, certo? Para resolver o fatorial de n, eu pego o n e multiplico pelo fatorial de n menos 1, certo? Afinal de contas, quando eu faço, por exemplo, fatorial de 4, o número 4, 4 vezes 3 fatorial, aí você vai e resolve 3 fatorial, mas para resolver o 3 fatorial, o que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 fatorial, certo? Ou seja, eu posso pensar isso de uma forma recursiva, tá? Como que a gente costuma trabalhar com recursão? Geralmente, a gente trabalha a recursão começando com o caso limite, onde a recursão vai parar, certo? Eu vou apagar isso aqui, vou apagar sem dor na consciência, porque eu tenho testes, então se eu fizer besteira, os testes não vão passar, eu tenho controle de versão, então se eu puxa, alterei o código para caramba, fiz um monte de besteira, não consigo mais voltar para o estado anterior, não tem problema, eu dou lá um git restore, e o nome do arquivo, ele vai voltar para onde estava antes, certo? Está tudo garantido aqui, posso brincar à vontade, tá? Quais são os meus casos de limites? Bom, a gente tinha, na verdade, começado assim, certo? Lá nos testes, eu tinha dito que se o número estiver nesse conjunto aqui de 0 e 1, era para retornar 1, certo? Esse, na verdade, se você olhar o vídeo aí, voltar o vídeo, você vai ver que essa tinha sido a primeira implementação dessa aqui, que não, que resolvia pelo menos os casos de limites de 0 e 1, certo? Agora, se isso não, se o número não estiver entre 0 e 1, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne o número, vezes, o fatorial, do número menos 1, afinal de contas, se eu estou, por exemplo, que nem no exemplo que eu dei lá, é fatorial do número 4, certo? É 4 vezes 3 fatorial, certo? E o fatorial do número 3 é o quê? É 3 vezes 2 fatorial, ou seja, eu estou resolvendo recursivamente, eu estou retornando número vezes, aí eu chamo de novo o fatorial, passando número menos 1. Vamos ver se essa linha de raciocínio está funcionando, vou dar os testes, todos os testes passaram, então, essa implementação faz sentido, está funcionando. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar o arquivo fatorial, e vou, opa, escrevi errado, então, git add fatorial, e vou fazer um commit aqui, git commit menos m, implementação recursiva. Pronto, está registrado essa outra forma de implementar, ok? E agora, eu vou implementar isso com uma única linha utilizando algumas ferramentas do Python, tá? E para isso, eu vou aqui mostrar no console Python, porque vai ficar um pouquinho mais fácil de mostrar para vocês algumas coisas. vamos começar gerando aqui uma lista de números que vão do 1 ao 4, ok? Então, está aqui, 1, 2, 3, 4. O fatorial do número 4, a gente pode pensar que a conta é feita da seguinte forma, 1 vezes 2, cujo resultado é 2, aí 2 vezes 3, cujo resultado é 6, 6 vezes 4, cujo resultado é 24, certo? Essa é uma forma bem tranquila de você pensar. Fazendo uma multiplicação, pegando de 2 a 2. O Python tem uma biblioteca que faz esse tipo de coisa, tem uma função dentro de uma biblioteca que faz esse tipo de coisa, que é o reduce, tá? Então, eu vou importar aqui, ela, um functools, import, reduce. Ok? Vamos dar uma olhada na documentação do reduce, tá? Eu posso fazer isso aqui, o PyCharm tem esse Python console que na verdade é um iPython, tá? Que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o iPython e como que você consulta a documentação de forma simples no iPython, também está no link aí na descrição, tudo que eu cito está no link aí na descrição, tá? Então, uma forma de eu consultar rapidamente a documentação do reduce é colocando reduce e ponto de interrogação. Daí ele me diz o seguinte, olha, como é que eu uso esse reduce, tá? Eu passo uma função e uma sequência, ok? E daí, olha o exemplo que ele está me dando aqui. Se eu passar reduce com uma função, que aqui ele está usando uma função anônima, um lambda function, que diz que é para fazer a soma de dois números, né? X e Y, ele vai fazer essa soma dois a dois, que nem eu tinha falado ali para você, e vai retornar o resultado. Eu vou copiar isso aqui, fazer exatamente o exemplo que está aqui na documentação, tá? Então, vamos colar para a gente ver isso acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, reduce de lambda XY, onde é para retornar X mais Y dessa listagem aqui. Vamos parar para pensar o que é para acontecer? É para voltar a soma de todos esses números, certo? Então, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Então, o resultado disso aqui tem que ser 15. 15. Está aqui. O que eu quero, na verdade? Está muito próximo do que eu quero, certo? O que eu quero é que ao invés de retornar a soma, retorne a multiplicação. Então, eu vou copiar isso aqui da própria documentação, certo? Eu quero retorne a multiplicação. Se eu passar essa lista aqui, vai ser o fatorial de 5, certo? Que dá 120. Vamos ver se retorna 120, retorna 120. Logo, ainda dá para melhorar esse código, certo? Mas, eu vi a linha de raciocínio e a linha de raciocínio parece que está funcionando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, eu preciso retornar um reduce de lambda x e y, onde vai ser a multiplicação de x vezes y do range de 1 até o número mais 1. Vamos ver se esse código vai funcionar. Bom, primeiro não vai funcionar porque eu ainda não importei o reduce, certo? Então, isso é fácil de fazer. eu posso vir aqui e importar isso aqui, tá? Já está aqui, from, choose, import, produce. Agora sim, vamos rodar o código. Está tudo passando. Olha que beleza. Está tudo passando, certo? Ou seja, isso aqui está funcionando. Só que, esse if aqui, na realidade, pode aparecer nessa mesma linha. Afinal de contas, o que eu estou dizendo aqui com esse código? Eu estou dizendo que só vai entrar nesse range se o número for maior ou igual a 1, certo? Então, está implícito isso daqui, certo? Então, esse range só vai entrar nele se o número for maior ou igual a 1. Se não, é para retornar 1, certo? Se não, vai entrar nesse caso inicial aqui. Logo, eu posso apagar essas linhas. Então, vou rodar esse código. Está tudo passando. ou seja, já está tudo em uma única linha. Só que, cara, existe em Python uma coisa que resolve essa situação aqui, tá? Isso daqui nada mais é do que eu dizer, olha, passa uma função e pega a multiplicação de dois números. Isso em Python já existe. Existe na forma do mul, que eu posso importar, eu posso importar da biblioteca operator. Só para vocês entenderem, vamos aqui para o nosso terminal novamente. Então, from operator import mul, tá? Então, se eu passar para ele aqui mul de 2 e 2, a resposta que ele vai me dar é 4. Então, existe nessa biblioteca essas operações. Eu posso importar também o add, tá? Então, add de 3 e 3 é 6, certo? Então, já existem em bibliotecas que fazem parte do Python padrão, certo? Você não precisa instalar o reduce, o mul, o add, nem nada do tipo. É só você já fazer a importação direta, tá? Isso daqui já faz parte do Python padrão. Então, na verdade, é para eu passar a função mul para esse range aqui, certo? Então, vou rodar os testes. Está tudo passando. Então, agora, resolvi o fatorial com uma única linha usando, basicamente, ferramentas que já vem no Python, certo? E foi um caminho natural, ok? Foi um caminho natural. Por quê? Porque eu estou com os testes automatizados, eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu posso deixar minha mente livre para pensar simplesmente em Python porque os testes estão automatizados. O que eu vou fazer? Eu vou comitar isso aqui, tá? E veja, eu estou comitando pelo terminal para você ver que você pode fazer isso usando, inclusive, o bloco de notas se você quiser, certo? Mas claro que o PyCharm tem uma integração com o Git, eu posso fazer o commit pelo próprio PyCharm e tal, mas eu confesso que eu gosto de fazer no terminal. Eu não gosto de automatizar muita coisa, não, tá? Mas você pode usar o próprio PyCharm. Se você está usando o VS Code, você pode usar a integração muito boa que o VS Code tem com o Git, especialmente com a utilização de algumas extensões, como, por exemplo, o Git Lens e tal. Você acaba tendo uma integração muito boa com o Git, o Spider também tem integração com o Git, certo? Você pode fazer tudo pela sua IDE, mas aqui eu estou usando o terminal para ser o mais universal possível, tá? Então, Git add fatorial, Git commit menos m implementação com reduce emul. Isso aqui está salvo, essa implementação está salvo. Para terminar, eu vou mostrar para vocês qual é a forma mais usual de se trabalhar com testes, tá? Aqui eu fiz tudo num único arquivo que eu acho que fica mais fácil da pessoa entender, eu acho que fica mais tranquilo para você entender, você vai escrevendo código, vai escrevendo testes, já vai mexendo no código, tudo no mesmo arquivo, acho que facilita um pouco mais, tá? Mas o mais usual é que os testes fiquem num arquivo à parte, ok? Então, eu vou selecionar aqui esses testes que a gente fez, e vou aqui utilizar uma ferramenta do PyCharm, você pode fazer isso na mão também, que é a de refatoração e mover, certo? Você pode dar simplesmente um ctrl x e mover isso para um outro arquivo, só que o bom do PyCharm é que ele faz isso de forma mais rápida e ele também verifica importações, então faz as importações necessárias para o seu código continuar funcionando, tá? Então, agora eu posso vir aqui, estou passando do arquivo fatorial para o arquivo, por exemplo, test underline fatorial, tá? Vou dar o refactor aqui, eu não quero que ele, aqui ele já está me dizendo que se ele quer adicionar esse arquivo no git, certo? Essa aqui faz parte da integração do PyCharm com o git, tá? Eu não gosto dessas coisas automatizadas, então eu vou dizer para ele não adicionar, mas você pode pedir para adicionar sem problema nenhum, tá? Então, agora eu tenho o arquivo aqui, teste fatorial, vou abrir ele, está todos os testes aqui, e ele já fez a importação de fatorial para mim lá do arquivo fatorial. Eu posso agora me aproveitar da integração do PyTest com o PyCharm. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em editar configurações, certo? Pegar um template, que é o template que ele já tem pronto aqui de Python tests, certo? Do PyTest, criar uma configuração em cima disso, pedindo para ele rodar os testes que tem aí no caminho, tá? No script path, ou seja, na pasta do meu script, tá? Então, aplicar, ok. E agora, se eu vier aqui rodar, ele vai detectar os testes que existem aqui em teste fatorial, tá? O PyTest, por padrão, ele procura arquivos que começam com teste, alguma coisa, então ele reconheceu aqui todos os testes, todos os testes que estão passando. Eu posso agora voltar para esse arquivo aqui, eu não preciso mais dessa parte aqui, certo? Não preciso mais importar o PyTest aqui, porque agora está separado em um outro arquivo, e agora eu tenho uma forma muito fácil de reaplicar isso em outro projeto, certo? Agora eu posso utilizar isso aqui, por exemplo, em um projeto maior, porque eu tenho uma função fatorial testada, certo? Eu posso importar em um projeto maior que precisa fazer uma conta de fatorial, me dando simplesmente um from fatorial import fatorial. Ok? Agora está muito mais fácil de reutilizar esse código. Eu vou comitar essas alterações que eu fiz aqui, então, se eu der um git status agora, vai ter aí a modificação do arquivo fatorial e vai ter um novo arquivo teste fatorial aqui, tá? Antes de comitar, eu vou mostrar aqui para vocês, se eu rodar PyTest aqui na pasta, ele achou cinco testes e rodou e todos eles passaram. Eu não preciso mais passar PyTest em nome do arquivo, porque como esse arquivo agora começa com test, underline, alguma coisa, o PyTest automaticamente já reconhece isso como sendo um arquivo de teste nessa pasta e eu não preciso fazer mais nada, tá? Então, agora sim, eu vou comitar as mudanças que eu fiz, certo? Eu tenho agora dois arquivos, um modificado e um novo, então eu vou adicionar os dois, eu posso passar cada arquivo, eu posso dar um git add ponto e vai adicionar todos os arquivos, eu prefiro fazer manualmente, certo? Para eu ver quais os arquivos que efetivamente estão indo para esse commit, então git commit passo m, reestruturação do projeto, separando arquivos, arquivo de testes, certo? Só para saber o que aconteceu aqui agora e para terminar, certo? Ah, mas eu quero ter uma interface com o usuário, eu quero que o usuário possa passar um número e ver o fatorial desse número na tela, não tem problema, agora que já está tudo resolvido, agora que já está tudo testado, certo? Agora que você já tem certeza que o seu código está funcionando, agora você se preocupa com esse tipo de coisa, com essa integração com o usuário, tá? O que eu quero? Eu quero que o usuário possa vir aqui e dê um Python fatorial, certo? E apareça alguma coisa para ele interagir, ele possa passar um número e ele veja como resposta o fatorial desse número, certo? Então, repare que aqui eu rodei Python fatorial, não acontece nada porque afinal de contas esse arquivo aqui está simplesmente com uma função, não tem interação nenhuma. Agora você pode se preocupar com isso, certo? Então eu posso fazer o if da undername igual a igual da underman, tá? E aí fazer aquilo que a gente tinha mostrado lá no início, certo? A gente já viu que é um problema um input retornar uma string, então agora eu peço para ele para forneça forneça um número inteiro, certo? Daí isso vai aparecer para o usuário, o usuário vai colocar alguma coisa, aí você dá um print de fatorial desse n, certo? Vamos ver se isso vai funcionar. Então, forneça um número inteiro, vou forneçar um número 5, 120, ok? Certo? Eu posso embelezar esse programa aqui, certo? Eu posso, o resultado do fatorial é, certo? Posso colocar alguma mensagem aqui, e agora também eu posso começar a me preocupar com outras coisas, certo? E se o usuário, por exemplo, formei o troll e vim aqui, ao invés de colocar um número e coloca a letra A, por exemplo, vai dar um erro, certo? Seria legal, ao invés de, tudo bem, seria legal aparecer a mensagem de erro, mas voltar a pedir para o usuário colocar um número e ficar nesse loop infinito, certo? E aí você pode se preocupar com outras coisas e se você tiver interesse deixa aí no comentário eu faço um vídeo mostrando como é que você pode fazer um loop interativo com o usuário de forma mais prática, certo? Mas, tipo, agora a sua preocupação vai ser com outras coisas que não resolver o problema de fatorial. Quando você faz já focado em input e print desde o início, você começa a se preocupar com várias coisas ao mesmo tempo. Input do usuário, o usuário colocando input de forma incorreta, você se esquecendo que o input é sempre uma string, então tendo que converter string para número, certo? Isso, agora isso está separado, certo? Agora você pode se preocupar só com essa interação porque o código já está resolvido e o código já está testado, ok? Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, eu espero que você tenha visto aí como que você pode estruturar de forma bem simples um projeto Python, como que você pode se preocupar apenas em resolver o código, a partir do momento que você trabalha com testes desde o início, tá? E que tenha ficado claro aí também uma utilidade do Git, certo? Como você pode trabalhar com versionamento para você não se preocupar em perder códigos passados, certo? Perder a evolução do seu código, tá? Se você agora for na internet, como que eu volto para uma versão antiga do seu código a partir de um commit passado, você achar com muita facilidade, tá? E se tiver dúvida deixa aí, porque daí eu faço um outro vídeo mostrando como comparar diferentes versões de código, né? Como que você volta no histórico de commits e vê uma versão do código num determinado momento, certo? Como que você pode usar o PyCharm ou qualquer outra ideia para ver uma versão atual e uma versão passada desses códigos lado a lado, tudo isso você deixa aí no comentário e se for de interesse de vocês, eu faço vídeos mostrando isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de acompanhar o Ciência Programada tanto aqui no YouTube se inscrevendo, curtindo o vídeo, tanto nas outras redes sociais que também estão aí na descrição e até o próximo vídeo. Tchau.